Votamos aqui uma moção de apelo para retirada da PEC, que fala sobre a cobrança de mensalidades nas universidades públicas do Brasil. Por que é importante ter posicionamento em relação a isso? Porque começa pela universidade pública, vai para as escolas técnicas, vai para os institutos federais. Imagine só você aqui em Jundiaí ter que pagar para estudar na escola técnica Vasco Antônio Venchiarucci, do qual eu estudei. Ou pagar para estudar numa escola estadual, pagar mensalidade. Então isso é muito perigoso, é muito grave para o país, que daqui a pouco vai ser o SUS, que vai estar cobrando para ser atendido, atender as pessoas lá na unidade básica de saúde.